Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula do nosso Curso Prático Designer Gráfico, que está sendo veiculado em parceria com o Cardquale.com e com o Clube do Design. Eu sou Liute Christian, e hoje nós vamos aprender mais algumas ferramentas e alguns truques do nosso primeiro programa do curso, o programa de edição vetorial CorelDRAW X6. Eu gostaria de lembrar a vocês, que vocês podem, ou melhor, devem clicar no link que fica aqui embaixo na descrição do vídeo, para você se inscrever, e se tiver interesse, adquirir material didático de apoio, com o nosso parceiro Cursos 24 Horas, ou também, você pode acessar o link, para baixar de graça, o vídeo completo, para você levar para casa. Caso você esteja no trabalho, ou esteja na escola, você pode fazer o download do vídeo completo, e assistir depois, onde você estiver, na hora que você quiser. Bom gente, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, alguns recursos fundamentais, que serão muito utilizados, durante a elaboração de qualquer projeto, dentro do CorelDRAW. Primeiro, a gente vai abrir o programa, já estou com ele aberto aqui, e eu vou criar um novo documento. Lembrando que nós já alteramos algumas configurações do programa, nas primeiras aulas. O CorelDRAW, ele está sempre abrindo com a tela em branco, vazia no caso, e você sempre está clicando no botão, para criar um novo arquivo, um novo documento em branco. E mais na frente, eu vou mostrar também, que a gente pode automatizar isso. Você não precisa clicar no botão, nova página, para ele abrir. A gente vai aprender, a abrir o CorelDRAW, para que ele já inicie, com um novo documento em branco, para a gente. Mas, esse é conteúdo, mais lá para frente. Bom gente, a gente já conheceu, então, nas aulas anteriores, várias ferramentas. Ferramentas de desenho, de formas pré-definidas. Ferramentas de desenho a mão livre, de linhas, curvas. E, são as ferramentas iniciais, aqui, da nossa caixa de ferramentas. Eu não vou me estender muito, em apresentar cada uma das ferramentas. Por quê? Isso aqui, é um trabalho que você pode fazer, sozinho em casa. Você pode, ir apontando com o mouse, e acompanhando a dica de ferramenta. Você também, pode pressionar e aprender, ou melhor, aprender aqui, do ladinho, a tecla de atalho, de cada uma dessas ferramentas. Nós, vamos aprender também, mais na frente, como atribuir teclas de atalho, para as ferramentas, que ainda não as tem. E, isso aqui, é muito importante. Você ir selecionando cada uma das ferramentas. Como a gente viu, na hora passada, a ferramenta mão livre, e ir praticando, clicando e desenhando, na tela, não é? E, sempre observando, a barra de propriedade da ferramenta, para que você, consiga acompanhar, a configuração, de cada item, que você selecionar. Bom, durante qualquer processo de desenho, é muito importante, que você consiga, se movimentar, dentro da área de trabalho do CorelDRAW, com mais agilidade. Essa agilidade, é muito importante, porque, ela vai, tornar o seu resultado, o seu trabalho, muito mais rápido. O tempo que você desperdiça, utilizando comandos inadequados, ou indevidos, durante o processo de criação, pode gerar aí, alguns minutos extras, no final do seu projeto. Então, a primeira coisa, que eu gostaria de mostrar para vocês, é que, o CorelDRAW, ele utiliza, o scroll do mouse, para realizar o zoom. Então, eu vou primeiro, pegar aqui, a ferramenta retângulo, desenhar alguns retângulos, aqui, na minha tela. Vou pegar a ferramenta elipse, também, pressionando aqui, o F7, né? Desenhar, algumas elipes, aqui. Pronto! E, a gente vai observar o seguinte. Uma grande reclamação, na verdade, dos usuários da Adobe, das pessoas que usam Photoshop, que usam Illustrator, InDesign, enfim, os programas, em geral, da Adobe, é que lá, você não usa o scroll, para dar o zoom. Você usa, na verdade, o espaço e o control, né? O control espaço, ou o alt e o espaço, para afastar. No CorelDRAW, a situação é diferente. Para direcionar o zoom, ou ampliar e reduzir alguma visualização dentro da sua página, é muito simples. Basta você apontar com o mouse, para a área, ou para o objeto que você quer aumentar, no caso, eu vou escolher esse quadrado aqui, olha, e rolar o scroll do mouse, para frente. Então, eu vou empurrar ele para frente, olha, você observa que, exatamente onde o meu mouse está posicionado, esse zoom, ele é aplicado. Agora, se eu posicionar o mouse aqui do lado, e rodar o scroll do mouse para trás, olha só, o zoom, ele tende a se afastar, expandindo para esse lado aqui, tá certo? Então, isso aqui, olha, é muito importante, poucas pessoas, na verdade, conhecem esse recurso, apenas quem já trabalha com mais frequência com o CorelDRAW, e vai, já estar familiarizado com esse tipo de ação. Então, olha só, você posiciona o mouse sobre o objeto, e rola a bolinha do mouse para frente, que assim, você tem o zoom ideal, exatamente no quadro, que você está interessado. O que é muito comum acontecer, é as pessoas que não conhecem esse recurso, posicionar o mouse em outros lugares, e acabarem visualizando uma área aqui, completamente diferente da desejada, e acabam se perdendo. Então, para que você não se perca dentro do seu projeto, um outro recurso, também relacionado ao zoom, a visualização do seu material, são as teclas de funções, que controlam alguns tipos de exibições, dentro do CorelDRAW. Por exemplo, você observa que eu estou visualizando uma área vazia, do lado de fora da página, não tem nada a ver com o meu desenho, eu tenho apenas um pedaço do círculo, aparecendo aqui. Na criação ou desenvolvimento de qualquer projeto, você pode, a qualquer momento, pressionar a tecla de função, F4. Dessa maneira, ao pressionar o F4, o CorelDRAW, automaticamente, enquadra todos os objetos que você tem, dentro dessa tela. Então, não importa, se os objetos estão, deixa eu arrastar ele aqui, para fora da página, se eles estão fora da página, afastar o zoom e colocar mais para longe, tá? Então, não importa. Se você, visualizar qualquer área, da sua tela, usando o zoom, e você pressionar o F4, no seu teclado, o CorelDRAW sempre vai, mostrar para você, todos os objetos que estão exibidos na tela. Um outro atalho, também, nesse quesito de função, é a tecla F3, que vai afastando gradativamente, o seu zoom. Pressionando o F4, novamente, ele vai, novamente, enquadrá-los. Um recurso aqui, que eu achei esquisito, no CorelDRAW X6, é que o F2, que é essa tecla que eu estou pressionando agora, ele deveria fazer o inverso do F3, que afasta, né? Deixa eu apertar o F4 aqui. Então, o F2, ele deveria, aproximar o zoom gradativamente. Mas, por algum motivo, ao pressionar o F2, ele simplesmente, seleciona a ferramenta zoom, para que você possa dar um clique, e aumentar a área que você clicou. Então, nas versões anteriores, o F2, ele vai aproximando, o F3, vai afastando, e o F4, vai enquadrar. Lembrando que, você pode pressionar o espaço, para selecionar a ferramenta seleção, a qualquer momento. A ferramenta zoom, pode ser acionada, pressionando a letra Z, no seu teclado. E, como toda ferramenta, ao acioná-la, você tem opções relacionadas a essa ferramenta, na barra de propriedades. Então, além das opções padrão, como ampliar e reduzir, tá? Você pode selecionar aqui, olha, para reduzir a visualização, e você pode aproximar. Ele também, conta com algumas opções predefinidas. Por exemplo, você pode aumentar o zoom, para todos os objetos, que é a mesma visualização do F4. Você pode, aumentar a visualização, para o objeto selecionado, nesse caso, eu vou selecionar aqui, um círculo. Novamente, eu vou apertar aqui, a letra Z, para pegar a ferramenta zoom, e vou clicar, olha, zoom para seleção. Você pode observar o atalho de teclado, Shift F2. Então, você pode clicar aqui, ou você pode pressionar o Shift F2, que o zoom é enquadrado apenas no objeto selecionado, ou nos objetos, caso você tenha mais de um selecionado. Entre essas outras opções, nós temos aqui, o zoom para a página, que vai mostrar e enquadrar a página, que você tiver dentro do CorelDRAW. Algumas opções, também relacionadas à largura da página, e à altura da página. Lembrando que, cada uma dessas opções, pode ser acionada, utilizando, algumas delas já vem configuradas, com os atalhos de teclado, e depois, como eu falei no começo desse vídeo, você vai poder, ou você vai aprender, a atribuir, as suas próprias teclas de atalho, para cada um desses recursos. Algumas dessas opções, como a opção para aumentar e diminuir, podem ser acionadas através do teclado, como você já aprendeu. Mas, com a ferramenta zoom selecionada, você pode, por exemplo, pressionar a tecla SHIFT, e você vai conseguir diminuir o zoom. Soltando o SHIFT, você vai ter a tecla zoom, ou melhor, a ferramenta zoom, normalmente, para você ampliar os seus objetos, clicando. Vou pressionar o F4. Um outro recurso de zoom, que também é válido, é o de clicar e arrastar. Você pode, por exemplo, enquadrar esses três objetos, clicando e arrastando com a ferramenta zoom, a fim de abrir um quadro, onde esses objetos serão enquadrados, e visualizados perfeitamente, dentro do quadro, claro, que você projetou anteriormente. Pressionar o F4, novamente. Esses recursos, podem parecer, um tanto quanto básicos demais, mas, se você conseguir controlar com perfeição, o nível de ampliação de cada detalhe, de cada área do seu projeto, durante o processo de criação, você consegue economizar muito tempo, e consegue desenvolver o seu trabalho, de uma maneira muito mais fluente, muito mais rápida, e claro, evita transtornos, esquentando a cabeça, com os zooms aplicados, de maneira indevida. Deixa eu aumentar aqui, esses objetos. Faz parte também, dessa questão de visualização, a navegação correta, dentro do seu material. É muito comum, as pessoas utilizarem, lá no Photoshop, ou no Illustrator, a ferramenta REND, que é uma mãozinha, nesse caso, no CorelDRAW, é representada pela tecla de atalho H, você observa que ela está aqui nesse grupinho aqui, a ferramenta enquadramento, ou REND, e com essa ferramenta, você consegue clicar e arrastar, a fim de visualizar áreas diferentes do seu material, do seu projeto. Então, a qualquer momento, você pode estar, por exemplo, com a ferramenta, forma selecionada, editando aqui, uma torta, ou um arco, puxando aqui por fora. E vamos supor, que você queira visualizar, um daqueles objetos, que estão lá do lado de fora da página, que a gente viu lá, do outro lado. Você pressiona o H, para pegar a ferramenta REND, e pode arrastar aqui, para o lado, a sua visualização, a fim de visualizar os outros objetos. Então, existe uma reclamação muito grande, justamente por esses usuários da Adobe. Na verdade, eu chamo de usuários não flexíveis, que não se adaptam a outras ferramentas. Então, reclamam que não dá para usar a mãozinha no CorelDRAW. Está aqui, olha. É só pressionar o H, e você consegue visualizar, arrastando qualquer uma das outras áreas do seu trabalho. E claro, conhecendo e praticando melhor as ferramentas, com os seus atalhos de teclado, você consegue ter um fluxo de trabalho muito mais rápido, principalmente se você dominar a ampliação e redução, utilizando o mouse. Uma outra solução também, para essa questão da movimentação, pode ser as barrinhas aqui na parte de baixo. Mas, isso aqui na verdade, é um trabalho que eu acho muito estressante, utilizar essas barrinhas do lado, para visualizar qualquer tipo de documento. Seja em um programa de edição vetorial, edição de imagens, ou até mesmo para edição de texto. Eu nunca uso esse tipo de barrinha aqui. O ideal, no caso do CorelDRAW, é você utilizar atalhos de teclado também, em conjunto com o mouse. Por exemplo, eu posso dar um zoom aqui, nesse retângulo, ou melhor, nesse quadrado, utilizando o scroll do mouse, e afastar. Caso eu queira visualizar áreas diferentes do meu material, rolando essa tela, eu posso dispensar a ferramenta Hand, e utilizar o próprio scroll do mouse. Olha, vou pressionar a tecla Ctrl, e vou usar o scroll do mouse. Olha o que acontece. Então, pressionando a tecla Ctrl, e rodando o scroll do mouse, a gente consegue, então, olha, arrastar a visualização para os lados. Ah, e se eu quiser ver para cima? É muito mais fácil ainda. Pressione o Alt, e você pode arrastar o scroll novamente, para ambos os lados, para cima e para baixo, melhor dizendo, para que você visualize o que está na parte superior ou inferior. Então, o Ctrl, movimenta para os lados, e o Alt, movimenta para cima e para baixo. Existe um outro recurso também, que é muito legal no CorelDRAW, que permite que você exiba, partes do seu documento, ou enquadrar uma parte do seu documento, muito mais rapidamente, e também, que pouquíssimas pessoas conhecem. Eu confesso que eu descobri esse atalho, há um ou dois anos atrás, por acidente, eu estava fazendo um material, e acabei pressionando a tecla N, por acidente, e a olha só o que acontece. A gente tem, esse pequeno mapa, do nosso material, aí na tela. Quando você pressiona o N, então, você consegue, arrastar o mouse sobre esse mapinha, que aparece no centro da tela, e quando você der um clique, pronto! O seu enquadramento é aplicado naquela região. Legal, né?! Então, eu vou pressionar o Enter aqui, e agora novamente, eu vou enquadrar esse retângulo aqui embaixo. Então, esse recurso, é uma vantagem sobre os outros programas. Você tem, no Photoshop, o mapa do documento também, que fica aberto em uma paleta lateral, ou pode ficar em outra posição aí, que você desejar. Mas, no CorelDRAW, você não precisa abrir paleta nenhuma, não precisa clicar com o mouse, é só pressionar o N, e movimentar a visualização para onde você quiser. Mesmo assim, com todas essas dicas que eu estou mostrando para vocês, você se sentir meio desconfortável, quanto a aplicação de zoom, utilizando o scroll do mouse com o CorelDRAW, você pode alterar essa definição. O CorelDRAW, ele é muito flexível, quando se trata de personalização, você pode aplicar e substituir os atalhos de teclado de todas as ferramentas, sem restrições, inclusive as que já vem definidas por padrão, coisas que os programas da Adobe, não são capazes de fazer, eles têm as teclas definidas por padrão, que não podem ser alteradas, e apenas alguns outros recursos, podem receber, a maioria é claro, pode receber teclas de atalhos novas. Mas, no CorelDRAW, se é diferente, você pode personalizar toda a área de trabalho, da maneira que você quiser. A gente vai aprender isso mais à frente. Mas, no nosso caso, caso você queira alterar a maneira com que o scroll do mouse se comporta, dentro do seu programa, você pode acessar o menu Ferramentas, clicando na opção Opções, você vai ter a janelinha de opções do CorelDRAW. Basta você clicar na opção Exibição, e você vai observar aqui embaixo, a opção Ação Padrão, para o botão de rolagem do mouse. Você pode selecionar entre e rolar o Zoom. Eu prefiro deixar no Zoom mesmo, deixa eu cancelar aqui, justamente porque você deve se acostumar com outros métodos de trabalho, não só os habituais, que você já está acostumado. Então, é muito importante você estudar, praticar e se adaptar a novos fluxos de trabalho, para que você seja um profissional mais completo, mais flexível, independente do tipo de aplicativo que você esteja usando. Então gente, é muito importante esse tipo de prática. Então, eu vou deixar essa aula, como uma aula prática, para que vocês possam exercitar, durante todo o nosso projeto. Eu ainda vou continuar relembrando esses procedimentos, durante os nossos desenvolvimentos de materiais, nossos projetos completos, que vão surgir aqui, no nosso curso. E, eu gostaria de mostrar um recurso que a gente vai utilizar, nas próximas aulas, que é o próprio sistema de ajuda do CorelDRAW. Todos os programas, na verdade, eles vêm com um manual interno, onde eles mostram todos os recursos básicos, até os mais avançados, para a utilização do programa. Por exemplo, no CorelDRAW X6, quando você pressiona a tecla F1, pode ser no Photoshop, pode ser no CorelDRAW X5, X4, tanto faz. Todos os programas, aliás, inclusive outros como Office, enfim, todos os programas, ao pressionar a tecla F1, eles abrem, o arquivo de ajuda do programa, que é justamente, onde você pode acompanhar, todos os procedimentos, para se executar, ferramentas, passos, efeitos, tudo que você pode executar, dentro de um programa, está armazenado, dentro do arquivo de ajuda. É claro, é um processo teórico, mas eles mostram direitinho, cada um dos passos, para a utilização de todas as ferramentas, dentro do programa, e eu vou utilizar o arquivo de ajuda do CorelDRAW, para criar uma grade de aula. Então, nós vamos conhecer, claro, na prática, praticando cada um dos projetos, cada um dos passos, mas eu vou utilizar o manual do CorelDRAW, como um guia para mim, definir um cronograma para o nosso curso, para a gente não ficar vendo aulas perdidas, ou recursos, em momentos que não são apropriados. Então, eu vou usar esse arquivo aqui. Então, se você tiver o CorelDRAW X4, X5, X6, enfim, qualquer outra versão do CorelDRAW, aperte o F1 aí, no seu teclado com o programa aberto, e você vai visualizar o arquivo de ajuda. Na versão X6, esse arquivo é HTML, você pode navegar por ele, mas também tem a versão offline, nas outras versões aí, para que você possa até pesquisar por termos, caso você esteja perdido. Uma coisa legal também, que vem no CorelDRAW X6, eu também já vi no CorelDRAW X4 e X5, é o manual de utilização do programa. Na verdade, é um manual bem básico. Ele já está disponível na instalação do programa, caso você queira visualizar esse manual, é muito fácil, é só você clicar aqui em Ajuda, Manual, o manual vai abrir, é um PDF que você pode salvar, inclusive. Eu vou disponibilizar esse manual, para vocês baixarem, caso você não tenha o CorelDRAW X6 instalado. Vai ficar disponível lá no Card Qualy, para você baixar, o link é esse mesmo, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, você faz o download, leia esse manual, que é muito legal. Ele é bem curtinho, ele não é tão grande, ele é 176 páginas, mas ele tem muitas imagens, muitas ilustrações, mostrando como realizar os procedimentos. Então, clica no link aqui embaixo, faz o download do manual. Se você tiver o Corel instalado, é só acessar o menu Ajuda. Então gente, nas próximas vídeo-aulas, nós vamos começar a entender já a parte mais técnica do CorelDRAW, vamos conhecer recursos fundamentais, para a gente iniciar os projetos. Então, fiquem ligados, que vai estar cheio de novidade no nosso curso. Inclusive, já estou pensando em embolar algumas promoções, para os alunos que estão ligados no nosso curso. Estou gostando de ver a participação da galera, está ajudando o projeto, clicando em gostei, e está assinando o canal também. Compartilhe com os amigos, quem tiver interesse nessa área de design, dá uma compartilhada, usa as redes sociais, seu perfil no Twitter, Facebook, se não tiver o MORTINHO ORKUT, também pode divulgar. Então, ajudem o projeto, que o que é bom para a gente, é bom para vocês também. O projeto vai crescendo, a gente vai desenvolvendo o material com mais gosto, com mais vontade, e disponibilizando recursos de altíssima qualidade. Então, não percam a próxima aula que sair ainda essa semana. A gente está tendo duas aulas por semana, vou tentar manter essa média sempre. Lembrando mais uma vez, clica no link aqui embaixo, clica em gostei, para ajudar o nosso projeto, e se inscreva no nosso canal, clicando aqui em cima, em inscrever-se. A gente se vê na próxima vídeo-aula gente, até breve! Tchau, tchau! Valeu! Se você curtiu essas dicas, clique em gostei, no canto inferior do vídeo. Depois, assine o meu canal, clicando em inscrever-se, na parte superior. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login, onde deverá fornecer seus dados da sua conta do Google, que são os mesmos dados utilizados para acessar o Orkut ou Genente. Para confirmar, clique agora em inscrever-se novamente, e marque a caixinha ao lado, para receber um e-mail a cada nova vídeo-aula do canal. Também será preciso clicar em gostei novamente, para confirmar o seu valor. Pronto! Agora, você pode acessar de maneira exclusiva, todos os vídeos do canal, que podem ser encontrados no botão vídeos, que fica ao lado do meu nome. Além disso, você tem acesso exclusivo, ao perfil do meu canal. Tchau, tchau!